E amigos, eu sou Batalto e sejam bem-vindos pra volta de The Sims 4 no canal, que eu sempre sou assim. Às vezes eu tô gravando vários vídeos de The Sims, mas eu sumo com a série de The Sims. Então até peço perdão pra vocês. Mas então se você curte aí The Sims 4 no canal, já deixe seu gostei aí embaixo e se inscreva no meu canal pra tá recebendo mais vídeos aqui do Desafio da Viúva Negra. No último vídeo vocês viram e vocês até comentaram, ficaram rindo da minha cara fazendo piada comigo, que eu fiz a mansão entre muitas aspas da Nathinha Venenosa. Mas eu já queria dizer logo uma coisa, gente, que claramente essa aqui não vai ser a mansão real oficial, tipo assim, a final dela, digamos assim. Não tenho dinheiro, não teria dinheiro para completar essa mansão. Ai, eu odeio esse bioma aqui que fica chovendo, já me dá ódio, eu odeio chuva. Aliás, eu gosto de chuva, mas não gosto de chuva aqui no The Sims. Até o barulho da chuva do The Sims me irrita, já na vida real eu amo. Porque vocês podem ver que essa mansão, comparado com essa aqui, eu tô uma chacó. Mas eu ainda queria levantar mais um, pelo menos um andar, ou talvez mais dois andares, não sei. Aí eu poderia colocar os quartos no segundo aná, na verdade. Então eu acho que sim, ainda tem muita coisa para mudar nessa casa. Mas como a gente ainda não tem dinheiro para fazer todas as reformas, eu queria fazer pelo menos essa coisa, assim. Que é basicamente o básico, a estrutura básica. E coloquei o básico para a Nathinha e o Evan sobreviverem e conseguirem aperfeiçoar nas coisas. Principalmente o Evan que tá precisando de um quartinho. Nossa, a impressão minha tá chovendo aqui dentro. A chuva tá invadindo aqui a casa, o que que tá acontecendo é assim mesmo? Não, acho que não, não era só a impressão minha. E o Evan, o que que o Evan tá? O Evan tá triste, por quê? Ixi, o Evan tá triste, por quê? Olha, ele tá fazendo bagunça. Não, pera, vocês até me falaram que é minha obrigação sim ficar brigando com ele quando a gente vai fazendo bagunça, ensinar a pedir desculpas, comportamento recente. Isso aqui mesmo, ó. Abraçar, pode fazer bagunça, pode ser isso aqui mesmo. Porque se eu deixar ele continuar fazendo bagunça, essa criança vai ficar maluca. E eu tô ferrada pra cuidar dele, ó lá, vamos ver, ó. Ó, ele não quis abraço. Ó, ó, mais responsabilidade, ó, que legal. Ó, mas ele não gostou muito, não. Vou perguntar sobre o dia, deixa eu perguntar se é boazinha ou uma vada. Eu vou ensinar, vou dar risada com ele, né. Bora dar uma conversada aqui com ele antes. Vou colocar muitas... Eita, Vladimir, não consigo parar de pensar em você ultimamente. Vamos marcar um encontro de... Ah, não, calma aí, Vladimir, que isso? O Vladimir também tá bem do safado, viu, gente? Eu acabei de matar meu marido, ele já quer... Se bem que a gente tá precisando de um marido logo, porque a gente tá precisando de dinheiro. Eu tô com literalmente 800 milhões, ou seja, eu tô ferrada. Eu acho que eu nunca estive tão pobre aqui no The Sims. E era uma dessas coisas que eu queria falar pra vocês, porque no episódio de hoje a gente vai focar no trabalho, na carreira da Nathinha Venenosa. Porque eu sinto que a gente já tá aqui em alguns episódios focados, tipo assim, em namoro, e conquistar mais um marido, e teve um filho. Então tudo isso meio que atrasou a carreira da Nathinha. Deixa eu colocar mais uma que eu tô botando educação pra ele ali, ó. O Eva vai crescer uma criança bonitinha. Botei até pra dar banho ali, vou deixar muitas coisas. Porque eu quero confessar com vocês uma coisa. Eu tava lendo, esses dias que eu não tava gravando The Sims, várias coisas sobre a expansão da fama. Porque um dos objetivos aqui que eu coloquei como extra na nossa série é conquistar o Reginaldo, que ele é um sim famoso. E pra gente conquistar os famosinhos, é muito mais fácil a gente estando dentro dele, tipo assim, sendo famosa também. Então pesquisando, eu descobri que a gente poderia basicamente seguir três rumos. O primeiro rumo seria a carreira de entretenimento, onde a gente poderia ser tanto musicista como comediante. Então teria duas carreiras ali, tipo uma bifurcação. Olha, eu falei uma palavra chique. Eu já me sinto aqui bebendo bom, viu, quando eu falo essas palavras chique. Só que eu fiquei pensando, não é muito bem a cara da Nathinha nem ser musicista, nem ser comediante. Ela faz muita piada, faz? A verdade é que a Nathinha gosta de matar homens. Além dessa, a gente também poderia seguir a carreira de mídias sociais, que basicamente ela viraria uma influência digital. Poderia colocar ela lá no computador, aí ela começaria a mexer, postar vídeo, essas coisas. Seria meio que uma carreira meio de youtuber, realmente. Aí eu também fiquei pensando, ah, é legal, mas eu não sei se é a cara da Nathinha. Até que eu descobri que também a terceira opção é ser atriz. Que eu, particularmente, achei a mais legal. E eu vou explicar os motivos, né? A Nathinha é uma viúva negra. Ela já tá ali matando homens e ela tem que disfarçar. Ou seja, ela já tá ali com o pezinho na atriz. Porque não é fácil matar um homem, uma pessoa e sair sem ser presa. E a Nathinha conseguiu fazer isso. Ela tá livre aqui com o filho dela, vivendo a vida dela. Então eu acho que seria bastante divertido a Nathinha virar atriz. E algumas coisas que eu tava falando sobre a carreira, basicamente, a gente precisa estar com carisma alto. Que isso? O que que tá acontecendo aqui? Gente, tem uma pessoa aqui do lado. O que é isso? Papai Inverno Clemente em Gelo. O que que é isso? Gente, eu não tava esperando por isso. Que homem é esse aqui que do lado entrou na minha... Mute com o Papai Inverno para pegar os presentes. O que que tá acontecendo nesse episódio de The Sims? Eu só queria virar atriz. Isso aqui é tipo o Papai Noel. O que que é isso? Meu Deus, eu tô batendo no Papai Noel. O que que tá acontecendo? Vai lá, você acaba com o Papai Noel. Você já matou um homem. Vai, pega os presentes. Vai, dá soco no Papai Noel. Vai, Eva, me ajuda. Puxa o cabelo do Papai Noel. Puxa a barba falsa. O cara não acaba não. Pera aí, o Vladimir de novo atrás de mim. O que é isso? Eu soube que hoje vai ser a noite dos fantasmas no bar. Que aí, que o cara Vladimir já quer namorar com a Natsinho. Acho que o Vladimir tem que ser realmente a nossa próxima vítima. Porque ele já tá na nossa mão. Vai, calma ainda não, Vladimir. Ó, pronto, acabou. Será que eu ganho? Eu acho que eu perdi. Agora, Clemente e Natsinho, se desprezam. Olha, eu tô atordoado. E coitado, o que que tu fez com a criança? Eu vou tentar fazer as pazes com ele. Olha, eu fiz a apreciação. Ele gostou, eu acho. Eita, será que eu vou pegar o Papai Noel? Olha, eu vou dar um presente pra ele. Eu vou dar um tomate. Espírito festivo, comemora e seja feliz com os amigos. Isso aí, eu já dei um check. Papai Inverno, enquanto o Papai Inverno peça presente a ele. O Papai Inverno aparece às 8 horas perto das lareiras. E eu nem tenho lareira, que isso? Como ele é em torno da minha casa? Aqui, vai me dar presente. Ele vai me dar presente. Pior que eu tô, eu e ele tamo o seu de ano. Ó, deu um presente pra ele. Vamos lá. Cara, pior que eu não tenho dinheiro. Eu não posso ficar comprando coisas assim. Ó, cozinhar a refeição grandiosa. Ó, tá na promoção, pelo menos. Para participar, coloque decorações de feriado no modo construção. Ah, aqui ó, caixa de... Ai, tem... Ai, eu vou colocar uma árvore de Natal, com certeza. Ai, eu já tô me sentindo no clima natalino. Eu nem deveria estar comprando uma árvore de Natal, que é cara. Deixa eu ver, o que é isso? Inclusive, eu deveria colocar as luzes automáticas aqui. Todas as luzes estão ligadas aqui. Como eu mudo essas luzes mesmo, eu nem lembro. Ó, compartilhar o amor. Ai, pedir presente. Vai lá, Eva, pede presente. Ó, o Eva tá chegando. Ó, pronto, fiz a refeição. Vou pegar uma poção para o Eva. Vou dar uma refeição pra ele que ele tá com fome. Vai, ele tá indo embora. Ele foi embora. Não, calma, papai noel. Será que eu tenho que comprar mais alguma coisa pra dar tudo certo? Ai, vou colocar... Comprar mais uma coisa. Depois eu vendo. Isso, o que aconteceu com o Eva, meu pai? O que é isso? Ele dormiu ali? Aqui, ó, toma seu papai. Nossa, eu coloquei no chão. Festival de Vênus foi um sucesso. Festival de Vênus foi incrível. Nossa, ele se divertiu muito e conseguiu fazer tudo que havia planejado. Ai, o do Eva foi terrível. Olha, e correr para dentro. O que é que essa criança tá fazendo? Vai dormir, Eva. Pelo amor de Deus, eu tô cansada. Esmaiou os dois juntos. Gente, que família é essa? Tenho uma leve impressão que eu não tô conseguindo saber muito bem cuidar do Eva. E eu tenho uma desculpa que é a minha primeira vez lidando com uma criança no The Sims. Eu nunca tinha tido uma criança antes. Ai, pronto. O sol já subiu lá na fazendia. Eu nem sei como é a música. Deixa eu limpar essas coisas aqui. Eu tô quase... Eu queria contratar uma babá, na verdade. Só que ao mesmo tempo eu não tenho dinheiro. Eu vou ter que dar golpe no Vladimir já no próximo episódio, pelo visto. Será que eu consigo falir aqui no The Sims? Caramba, gente. Mas a criança tá dormindo e ela não acorda de jeito, né? Eu vou deixar dormindo lá, então eu vou receber minhas coisas aqui do trabalho. Eu falei que o foco do vídeo ia ser trabalho, mas chegou o papai, né? Eu me confundi tudo. Aqui, ó. Vamos lá. Isso que eu tava falando pra vocês, ó. Tem muitos empregos, na verdade, ó. Mas os que estão envolvidos na carreira da fama e que a gente pode se tornar famosinha... Ah, também tinha esse aqui, influenciadora de estilo. Aí eu acho que a Nathia poderia influenciar os estilos das pessoas. Só que esse aqui eu não me interessei muito nesse aqui, não. Os que eu mais menti e me interessaram claramente eram o de mídias sociais. O que está nas tendências do momento, qual é a melhor comida da cidade, quem é a celebridade mais interessante. É uma coisa fofoqueira. Eu achei legal esse, mas eu também não fiquei muito interessado. E tem um do entretenimento, como eu já falei, que pode ser tanto comediante como musicista. Só que o que eu mais me interessei, que é esse aqui de atriz... Os atores precisam entrar para uma agência de talentos. Os holofotes estão chamando, as câmeras estão focadas. E você já se preparou para o seu close. Cabe a você fortalecer as falas do roteiro e realmente dar vida aos seus personagens. E o pagamento médio do trabalho está entre 320, que eu acho que é até que bom. E esse trabalho oferece a oportunidade de ir com seus sims para o local de trabalho para ajudá-los a realizar as tarefas, que eu acho que pode ser algo bem legal. Até porque eu nunca joguei The Sims dessa forma, que você pode ir para o trabalho, fazer as coisas do trabalho, antes você só mandava e voltava. Então eu acho que pode ser algo bastante interessante para a gente fazer. Comentem o que vocês acham. Qual carreira vocês acham que tem mais a cara da Nathzinha. Ó, escolha uma agência. Figurantes famosos. Nossa equipe colocou ilustres desconhecidos em todas as multidões filmadas nessa cidade. Vamos encontrar um trabalho para você, por menor que seja. Ou agência de talentos IA. Pense na agência de talentos IA. Nossos agentes desejam substituir seu tempo improdutivo por trabalho. Ah, e aqui mostra o benefício de cada agência, ó. O da primeira, os benefícios são mais testes para trabalhos em comerciais e TV diurna. E o outro, os benefícios são lebretes automatizados melhores. E maximizam o tempo gasto no trabalho. Agora eu fiquei em dúvida em qual agência escolher, assim, pela fotinha. Essa aqui chama mais atenção, que tá um hang loose. Mas o outro já é uma coisa mais estilosa. Tem toda uma carigrafia ali, uma coisa assim. Onde vocês imaginariam, assim, por exemplo, Jennifer Lawrence? Ou Meryl Streep? Onde vocês acham que ela estaria na da hang loose? Ou essa aqui toda, claramente, é toda estilosa? Ó, então me inscrevi na agência de talentos IA. Bem-vindos à agência de talentos. Nossos avançados algoritmos já estão analisando seu nível de talento, atributos físicos, notas na escola e estimativa de vida para testes disponíveis. Preenche e devolva todos os contratos de confidencialidade. Caramba! Ó, requisito de promoção, eu tenho que tá um mó ideal confiante. Ui, ó, tô me ligando! Pera, pera, alô! Mami sim, você não tem conhecimento essencial pra ser uma atriz profissional, o quê? Primeiro é necessário fazer testes para comprovar sua capacidade de fingir profissionalmente. Mas fingir, eu sou já ótimo, matei meu marido e ninguém ficou sabendo? Se você tiver sucesso nesse engodo, retornará ao estúdio em uma data posterior para fazer a filmagem. Isso resultará em lucro. Confira os testes disponíveis usando o telefone ou o botão de teste no painel de carreiras. Ai, que da hora! Olha, tem várias coisas. Voidbop, indústria farmacêutica experimental, fazendo música, o comercial de sabão salgado. O que dá mais dinheiro é do comercial de sabão, então vamos nesse. Ah, então meu teste começa às 7 horas da sexta-feira, que é amanhã. Meu amor e ideal, tem que estar confiante. Como eu fico confiante? Isso, gente, o Evan não acordou até agora, a criança morreu. Ah, acabou de acordar falando nele, ô meu Deus. Ó, novo nível, já tô nível 2 de interpretação. Que isso, Vladimir, parabéns por ter conseguido um ótimo emprego. Eu acho que isso vai ser muito bom pra você. Olha como o Vladimir tá estranho. O Papai Noel é você e eu, às vezes nos desentendemos. Mas talvez possamos ser amigos. Se você quer jantar comigo, o quê? Pera aí, será que eu posso dar um golpe no Papai Noel? Eu não quero ir pra circo nenhum, não, Vladimir. Hoje eu quero descansar, que amanhã eu tenho emprego. Ah, que isso? Então, pera aí, o Bob, o Bob, o Bob voltou pra se vingar. Só que esse é o momento que eu tenho que ativar o cheat lá pra colocar ele na família. Eu não lembro como que é. Quando o fantasma do seu ex aparecer, deve adicionar ele no núcleo familiar. Ok, então eu tenho que fazer isso, ó. Vou colocar o teste instíduo não sei o quê. Pronto, ativei. E agora eu tenho que vir aqui no fantasma. Eita, ele entrou dentro do... Ih, cai, credo, que medo. Ó, mas eu tô indo lá. Oi, Bob, saudade de você, meu pãozinho de mel. Eu vou tentar acalmar ele. Não, não queria te matar, Bob. Eu não queria. Foi sem querer. Eu não sei como coloca no núcleo familiar. Vocês vão ter que me ajudar já aí nos comentários. Ó, o Bob tá falando com o Eva, que fofinho. Só não faz nada com o Eva, né, Bob? Pelo amor de Deus, quer ser o filho? Dá um beijinho nele. A Natizinha já tá cansada. Amanhã é um dia longo, porque vai ser o primeiro dia da nossa carreira de atriz. Se tudo der certo, o início de um sonho. Só que eu vou deixar tudo isso pro próximo episódio, que eu quero saber. E vocês gostam da Natizinha? Da ideia da Natizinha ser uma atriz? Ou se vocês preferem ela como musicista? Alguma coisa do tipo? Não sei. Comentem. E também me ajudem como eu coloco o fantasma no núcleo familiar, que não deu certo aparentemente. Se você ainda não deixou seu gostei embaixo, deixe seu gostei. E não esqueça, se inscreve no meu canal pra estar recebendo mais vídeos. E siga todos meus seus redes sociais. Eu espero vocês no próximo vídeo do canal. Tchau! Deixa seu like, kiki, kiki, kiki. Compartilhe, li, 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 li. Pra ajudar o Batata a ficar famosinho.